Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Gera E eu sou a tia do joinha E no vídeo de hoje a tia do joinha vai fazer pastel da barbinha E gente, eu só tô segurando essa blusa Porque se eu falei que as duas estão assim Combinando dias de taida e eu não Aí eu coloquei isso aqui Gente, porque aqui, ó Nós adoramos essas roupas E quem que é esse? É do pomba, né? Porque eu não tenho esse Porque o meu desse daqui é vestido É verdade, é vestido O meu também é vestido Mas então chegou o dia da joinha Para dar o nosso jantar E ela vai pagar pastel para todo mundo, né Tia do joinha Isso Que delícia Aí gente, assim, olha A gente entra aqui na parte pastel do aplicativo Da tia do joinha escolheu essa pastelaria Daí então agora ela vai lá Fala para todo mundo escolher o pastel Todo mundo vai escolher E aí gente, hoje a casa está cheia, né mãe? Mãe, cadê o seu cartão? Cadê o seu cartão? Cadê o seu cartão? Cadê o seu cartão? Gente, hoje tem cinco pessoas amadas Nossa joia, prepare o pix Prepare o seu cartão Mas então, a Mara falando Ai, eu nem escolhi Mas gente, geralmente o dela É tipo assim, o tomate de queijo Ai, que engraçadinha É verdade Boa hora da alegria Gente, vocês já estão sabendo qual pastel vocês vão querer ver A gente já escutou você chegando Já tá bom A minha cabeça focada Então, vamos começar pelo Ademir O que aconteceu aí? Pastel, qual que você quer? Eu acho que tem pastel Hoje vai ser a noite do pastel Hoje tem pastel de graça? É, mãe Hoje tem pastel de graça? É, de graça Então eu quero o maior pastel que tiver na lista Tem da casa? Maior? Qual que é o maior? Especial? Eu acho que esse tem esse especial de frango Aqui vai pra reais Vamos ver o pelo valor Quero da casa Tem da casa? Esse aqui, carne seca e cebolada é o mais caro Quero esse Qual, dinheiro? Você achou? Não, menina, olha aqui Aqui, filha É especial frango Trinta reais Não, mãe, tem um de trinta, mãe Mãe, tem um de trinta Que é na parte de pascéis, ó Vamos fazer o cruzão Gastar bastante Pegar o mais caro pra ele pagar depois Aqui, ó Especial de frango Mas esse aqui vai pagar hoje, mãe Mas a minha conta é com ele Não tem que fazer Não, não, não Hoje é pastel de graça. Pai, você vai querer carne seca cebolada ou o especial de frango? Hum, essa carne seca cebolada tá chique também. É, tem mais sua cara. Eu vou querer esse carne seca cebolada. Carne seca cebolada, esse aqui. Ah, eu acho que é, pai. Aqui, ó, tem o especial dele, ó. Vai ele? Tá bom. Já põe o ticket? Passa o cartão, passa o cartão. Vai, ela vai passar o cartão, vai. Pega o cartão, o seu cartão tá suvado. Agora o da Lala. Agora o da Lala. Qual que a Lala escolheu? Pastel de pizza. Pastel de pizza. Onde que fica a pastel de pizza? Olha, olha, conta. Cadê o pastel de pizza? Cadê? Pastel de pizza, só de pizza. É, é aqui em cima, Sônia. Aqui, ó, pizza. Aqui, gente, pizza. Tu vai querer o simples ou o especial? Oita pica! Simples? Simples. 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 Vai, põe no ticket. Cartão. Simples. O boneco vai comer o pastel do quê? Ela põe ou Lala? O boneco põe? Vai comer junto com a Lala. Você dá um pedacinho pra ela? Dá, né? Agora pra Mitty, vamos ver o que a gente vai querer. O meu é de palmito simples. Palmito, palmito. Aqui, esse, né? Aí, palmito. Simples, ok. Põe no ticket. Simples. Ai, eu também vou de palmito simples também. Oxe, todo mundo adora põe. Eu também, a nossa casa gosta de palmito. É o que eu mais gosto. É o simples? Sim, senhora. Põe no ticket. Olha, hoje tá rápida, hein? Hoje o cartãozinho tá rápida. O cartão tá bom, hein? O cartão tá bom. Vamos, dona Mitty. Qual que a senhora vai querer? Carne moída com ovo. Deixa eu achar. Cinco mil anos depois. Carne com ovo. Não, é carne com ovo? É isso. Carne com ovo. Carne com ovo. Escondeu, Mário? Escondeu? Então é isso mesmo, né, Mitty? Carne com ovo. Isso. Carne com ovo. Ai, ai, ai. Socorro! 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 Especial ou simples? Simples. Simples. Ok. Agora vamos ao Miro. Qual que você vai querer, Miro? Carne seca. Carne seca. Só a carne seca aqui. É, clica na carne seca. Quer o simples ou o especial? Simples. Simples. Tá todo mundo muito bonzinho, né, Sória? Ah, eu também achei. Ei, viu? Ó, ó. Mas a hora que a senhora passar pelo perrengue, a dose da mameia roca. Ó, louca! Porque ele adora crescimos. Né, Luca? Então quem que falta? Falta a Mara. É, eu não sei. E o Bomba e o... E o Lucas? É mesmo, gente. Bora lá buscar eles. Enquanto o Lucas não chega da faculdade, vamos lá ver o do Bomba, qual o sabor que vai ser. Aí daqui a pouco o Lucas chega e ele pede o dedo. Gente, vamos lá chamar ele, porque a MJ está dormindo. Vai, a gente vem aqui. É, porque a MJ está dormindo. Tem problema. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Basta a X-Tool, sabor? X-Tool. Basta a X-Tool? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A pessoa vai apagar e ela mesmo não olhou. Oh, como assim? Eu não tenho que ter tudo isso. Ah, essas pessoas... Como tem que ser especial? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então, e as pessoas, o que que vem aqui? Uma crescita. Vai, bota um chiquitinho. Vai, bota aí, bota aí. Pode pôr aí. Dois? Você quer que eu te encerra? Dois? Não, eu tô brincando. Você quer que eu te encerra um porém? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pronto. Olha, estamos aqui fora. Já mandamos mensagem pro Lucas. Ele falou que já chegou em Paraguaçu. Daqui a pouco já tá aqui. Enquanto isso, elas estão escolhendo os delas. Na verdade, já escolhi, vem ver o que eu estou fazendo. O que que você tá fazendo? Eles estão vendo os comentários de vocês, amor. Olha! Olha os olhos e meu coraçãozinho. Então, não deixe de deixar o comentário de vocês aqui, amor. Porque a gente ama ler, né, Jero? Isso mesmo. Comentem bastante, curtem bastante o vídeo. E se inscreva quem não for inscrito. Sempre estamos lendo, olha. Gente, eu acho que eu vou igual das minhas irmãs. É palmito. Quase, mas é paulista. 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 Palmito. Eu também gosto de palmito. Eu nunca pego de palmito, porque palmito não vem queijo. E pra mim, pastel tem que ter queijo. Mas o especial, será que não vem queijo? Ela faz mó drama, né? Porque pastel tem que ter queijo. Gente, isso também não olha. Eu acho que pastel tem que ter queijo. Tem que ter queijo. Pra mim, sabe o que que não pode faltar que eu gosto muito? Eu gosto muito quando vem catupiry. Sério? Porque assim, por exemplo, eu pego as vezes de carne, né? Parece que catupiry ajuda a segurar, sabe? Pra não ficar caindo. E eu tenho uma coisa pra dizer. Eu acho, assim, que a gente deveria também poder escolher sobremesa. Boa ideia aí. Por que não, né? Nem que for pra pegar sobremesa e dividir, por exemplo, em casal, sabe? Tem também. Tem doce. Não, assim, aqueles combos de pastel, assim, que vem bastante. Ah, mini pastel, doce. É, mini pastéis. Pior que aqui eu não vi isso, viu? Verdadeiro, banana. Né? Porque é legal quando vem esses mini, tipo, 30 unidades pequeninas pra família dividir. Mas acho que não tem, né, mãe? Tem mini pastel? Tem? Aí, mãe, a tia K tá falando que tem mini pastel. Cadê? Cadê? Porção de mini pastel, tá? Tem uma porção. Ó, tia K e tia K estão mais rápidas, hein? Não, não, não. Não somos os certos. Tem, tem, tem. Mini pastel, doce. Doze unidades. Brigadeiro, ninho e cobertura de chocolate. Nossa. Acho que uns dois desse tá bom, né? E cobertura de chocolate. Nossa. Eu quero esse. Queria pegar um desse, mãe? Eu acho que deve vir todos esses daqui sortidos. Então, aí a gente pode pegar. Ô, gente, eu tô ficando preocupada que a compra tá muito tempo parada. Vai cancelar, hein? Mãe, só que eu vou pôr o meu. Já vai pôr o doce, então, Mara? E o meu também, mãe. Eu quero o da casa. Tô, tô, tô. Olha, então, minha gente, eu vou querer esse pastel aqui. Eu quero ver. Da casa é o nome. Cadê você? Da casa. Da casa. Cadê ele? Tá lá embaixo. Pastel da casa. Olha que legal, gente. Rúcula, mussarela, tomate e alho frito. Delícia. Põe no ticket. E aí, já vamos colocar no doce. Você vai colocar no seu, mãe? Qual que é o seu? O meu é palmito. Ah, é palmito queijo, né? Simples? É, é um especial. Eu gosto. Simples. Se colocar especial, quem vem aí não fala, isso deve ser maior. É. Né? Tá, então agora, doce, gente. A gente vai aqui na parte que é mesmo escrito, ó. Porções. É isso, ó. Porções. Aí tem aqui, tá vendo? Mini pastel doce. Doze unidades brigadeiro, roninho e cobertura de chocolate. E aí vem doze. Será que um desses dá? Não, né? Vamos pegar dois, né? A Jainha falou pra pegar dois. Ó, então aqui dois. Um de ninho. E um de brigadeiro? Um de... O quê? Não é um de ninho e um de brigadeiro? É que esses três trouxeram sortido. Ah, sortido. É, porque é doce verdade. Então, como tem três sabores, deve ser, tipo assim, quatro de catacucas. É, né? Quatro vezes três doces. Gente, um stop pros dois, ó. Conta, fofura. Gente, acho que eu vou pegar, tirar print aqui e vou mandar pro Lucas pra ele escolher. É mesmo, o Lucas tá demorando. Tira print e fala, escolher, hein, Lucas. Eu vou mandar aqui o print pra ele. Lucas, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu ainda não escolhi, não. Tô aqui esperando. Calma. Então eu vou escolher aqui, ó. Ela já tava de zóia aqui no de carne... Ô, menina. Ó, demorou pra você não escolher muita coisa, tá? Ah, tá. Mas eu vou dar mais fome em mim ainda. Pode escolher, pode escolher. Ó, acho que eu vou pegar um de carne especial, um de frango especial. Hoje é livre. Ah, deixa eu ver aqui. Mandei. Me vai escolher o saborzinho. Tchau, amor. Aqui, ó. Tava pra crer isso aqui, ó. Carne seca, catupiry, pimenta e tomate. Ó, então eu vou pedir um especial, Sônia. Tem um negócio que é escrito acréscimo de sabores. Não tem, não. Ai, mas que sabor que acrescenta? Não, a pessoa vai refazer também, sabe se não esquece, mas não tem nada. Será que vem um pouco a mais do que tá? Clica aí pra ver. Clica aí. É, eu não vou mostrar nada. Ah, talvez vem de tudo mais um pouco, né? Não, mas vou deixar só assim. Aí põe no ticket, pronto. Sério? Vai, passa aí o cartão. Você já pode? Já. Já põe? Vinte e o Lucas não vê a minha mensagem. Oh my God, Lucas, por que você não está olhando a minha mensagem? Manda aquele, manda aquele, aquela imagem lá. Ele fala que... Dele mesmo escrito, leia as mensagens que eu mandei. Vê isso aqui, ó. Dá pra mostrar? Ele mesmo? Olha, Lucas, leia as mensagens que eu mandei. Eu já tinha até mandado isso aqui pra ele antes também, a hora que eu fui falar assim, ele já tá chegando. Olha quanto eu mandei. Oi! Leandro que eu mandei. Vou esperar dormindo, ó, pra você. Lucas respondeu. Ele falou assim, quero frango, queijo e bacon. Ó, gente, o que é isso? Cadê? Frango... Desce, 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 desce. Aqui, ó. Frango, queijo e bacon. E aí, gente? Vocês acham que as duas se parecem? Ou eu pareço mais com a tia do joinha? A tia do joinha é a tia do joinha e eu sou a cara do cruzão. Vamos falar que o sorriso é igual, é? Então, mas agora só falta esperar, né? Mas aí vai querer o simples ou o especial? Acho que ele quer o especial. Ah, deixa eu perguntar. Ah, o Lucas não liga de comer o especial. Nem precisa perguntar, Mauro. Ele gosta de tudo o especial. Tá bom, então bota o especial. Vai. Aperta um. Ai, gente, é um bocadinho. Por que eu não botei o meu especial? Não reparei. Tudo bem. Olha a minha filha. Vamos, então foi, Beto. Vai, antes que cancelar essa compra, gente. Tô preocupada. Eu gosto de ver o final do valor. Quanto que deu? Vamos ver. R$266,00. Mas, mãe, isso é bem mais barato que o do pai. E mais caro que o seu. E mais barato? Né? Olha! E mais barato? E mais barato? Então vai, mãe. Passa o cartão final aí agora. Perilim, perilim, perilim. Perilim. E mais barato? Cinco mil anos depois. Hashtag chateadas. É, amoros. Infelizmente o pedido foi cancelado, sabe? E aí tem pessoas assim, nossa, vamos fazer o pedido de novo. Aí fechou. Aí vamos pedir em outro lugar então. Fechou também, gente. Fechou. Ela não precisa de pastel, já tinha lanche. Mas, tia do Joinha não pagou pastel. Mas o que ela vai fazer? Pastel! Gente, porque assim, na vida quando acontecem essas coisas, assim previsto, não pode desanimar. Você tem que continuar e arrumar um outro jeito. Aí, por sorte, tinha uma massa de pastel congelada aqui em casa. Assim, gente. Olha só, ó. Tcharam! Daí rapidinho descongelou, né? A tia do Joinha fez carne. E vamos fazer então de sabor carne e mussarela. Hihihi! Olha, gente. Então, ó. Estamos fazendo aqui, sabor mussarela. Fez carne moída também, rapidinho. Olha só. E vamos fazendo esses dançadores. E aí, gente, quando tava esperando chegar o pastel, a tia do Joinha tinha feito vinagretinho, ó. É. De repolhinho. Igual da serpa, né? Esse. Igualzinho. Já tinha os pratos, tudo arrumadinho. Os refrinhos. Mas tá bom, né, gente? Isso. Ainda bem que tinha uma massa em casa, né? Ficou todo mundo com vontade de comer pastel. Puxa, olha aqui. Rasgou! Bota uma emenda, né? Aí, viu? Só, gente, quando o pastel fura também dá pra dar um jeito. Tudo na vida tem um jeito. Aê! Então, gente, enquanto a Joinha tá ali rechando os pastéis, né? Eu já estou aqui fritando. Hummm. Pastel frito da hora. É tudo de bom, né, gente? Lógico da Joinha, hein? Gente, vamos comer pastel. Pastel ficou pronto. Gente, meus socos já foram embora, porque minha sobrinha acorda muito cedo pra trabalhar. Acabou porque ficou tarde, né, gente? Gente, olha aqui, olha, olha, olha o queijo. Nossa! Só tá fechado. O de queijo, por favor. O de queijo, por favor. A boca dele está ocupada até. Não, cara. Quem achar isso aqui? Tá bom, Luca? Só. Peraí eu puxadinho. Moço, eu quero um pastel, moço. Nossa, eu quero o quê? Eu quero de carne. Você quer com papelzinho ou sem papelzinho? Com papelzinho é bom, né? Nossa, tá fechado fechinho, hein? Arigatou gozaimasu. Oi, Tashimustin. É nóis. Olha, isso aqui pode pegar? Pode. Pode ser, ó. Nossa, isso é isso? Vila gatinho. Nossa, que delícia. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Eita, vai ter um pouquinho. Acho que esse aí vai ser especial. Especial mesmo. Bota um pouquinho, então, não? É, um pouquinho. 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 Ai, que gostoso. Ó, também temos aqui, ó. Siriracha. Maionese ketchup. Tá muito ruim que você afasta a dedaria, hein? Não, 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 não. Vai tirar só o lugar, hein? Não faz um. O caso tá rápido aí. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para Luna, Amanda e Mimi. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo Tchau